Ninguém me reconhece sem você Um canto jogado, cheio de gente pra todo lado A música até ruim Conhecer gente nova eu não quero Me pergunta o que aconteceu E se o culpado fui eu Aqui tomando toda a sua falta Você canega e não atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora tenho pra lembrar Que a turma em mais uma e só falta você Cadê? Que não atende o celular E o que não deu certo é a gente não tá junto Toda hora tenho pra lembrar Toda hora tem uma e só falta você